Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês alguns acessórios que é bem legal esse ter pra cabelo cacheado e pra cabelo liso também. E os que eu tenho aqui em casa eu quero compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, já deixa o seu gostei aí embaixo pra mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Então vamos lá conferir. O primeiro item que eu quero compartilhar com vocês, gente, que eu acho que é indispensável, que eu também não vivo sem, é a tiara, sabe? Essas tiarinhas. Agora que está em alta desde o ano passado, né? Que começou a ficar em alta essas tiarinhas com essas pontinhas aqui. Eu amo essas tiarinhas. Amo tiara assim também, ó, lisa. Tenho essa preta. Tenho essa daqui também que é bem antiguinha, que é uma bem simplesinha, mas ela é muito boa. Eu gosto dela. E essa daqui roxinha também, que é estilo essa daqui. Então essas são as minhas tiaras que eu tenho. Outro acessório também que é muito legal, que começou desde o ano passado, é os laços, né? Esses prendedores. Alguns têm prendedores, assim, de presilha, outros têm de chuchinha, que é bem legal pra você colocar. E é um acessório bem invernal, assim, que eu acho bem invernal de cabelo. Então, eu amo essa daqui. Então, essa daqui é uma segunda acessória pra cabelo que eu acho bem interessante, acho bem legal e é bem atual. Outro acessório também que é bem interessante é os tic-tacs. E essas presilhinhas assim, ó, pra você colocar o cabelo assim ou assim, dá pra fazer vários modelos, dá pra fazer vários estilos de cabelo com essas presilhinhas, esses tic-tacs, assim. Tem de vários estilos, várias cores, vários modelos. E eu acho bem interessante. Essas daqui, eu lembro que quando eu era adolescente eu usava bastante aqui e agora voltou, né? Tinha sumido e agora voltou. Eu amo. Estou amando. Outro acessório que nunca sai, eu acho que toda mulher, nunca sai de moda e toda mulher deve ter em casa, é uma piranhazinha, né? Não sei como que fala aí na cidade de vocês, na minha cidade, chama piranha, prendedor piranha. Tem de vários estilos também, de vários modelos. Mas eu lembro que da época da escola tinha aquelas que mudava de cor quando a gente ia pro sol. Era bem legal. Um ficava rosa, outro ficava roxa, outro ficava vermelha. É bem interessante. Outros ficavam pretos. Vocês lembram dessa época, desses prendedores? Comenta aqui abaixo. Outro acessório de cabelo também que é indispensável são essas presilhinhas, né? Muito indispensável isso aqui. Dá pra fazer vários penteados e fazer várias combinações. É indispensável isso aqui. E outra é a xuxinha, né? A xuxinha, o elásticozinho que é muito bom pro cabelo, gente. É isso. Então foram essas, gente, os meus acessórios de cabelos. Tanto pra cabelo cacheado quanto pra cabelo liso, né? Vocês sabem que meu cabelo é cacheado, às vezes eu uso ele cacheado, às vezes eu uso ele liso. Então, esses são os acessórios que eu vim compartilhar com vocês, que eu tenho, que eu uso e que eu gosto. Comenta aqui abaixo quais são os de vocês e qual o preferido de vocês, tá bom? O meu preferido é a tiara, sem sombra de dúvidas. Então foram esses, gente, os acessórios que eu quisem compartilhar com vocês. Eu espero muito do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.